Olá pessoal, eu sou a doutora Vivian Koski, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou oncologista e neste canal eu falo tudo sobre oncologia, né? Os meus vídeos são sobre câncer. Neste mês do setembro verde é um mês da conscientização sobre o câncer de cólon e torna-se mais importante ainda porque a gente teve essa notícia da mídia que chocou a todos sobre a morte do ator Pantera Negra que morreu precocemente devido ao câncer de cólon. Então, devido à importância desse assunto que é bem incidente na nossa população brasileira, na população mundial, este vídeo é sobre o câncer de cólon. Eu vou falar nele sobre os sintomas, sobre o rastreamento, quem tem que fazer colono, quem não tem, com qual idade que a gente vai começar. Vou falar sobre o diagnóstico precoce, porque que é importante na cura. Vou falar sobre os fatores de proteção, se tem algum alimento que protege contra o câncer de cólon, se tem coisas que causam o câncer de cólon, o que que você tem que evitar de comer para não ter câncer de cólon. Se você então se interessou pelo assunto, já se inscreva aqui no meu canal, né? Já dá um like porque através do seu like, esse vídeo pode ser vericulado para mais pessoas e compartilha esse vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa, estamos em 2020 e o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele faz estimativas do câncer na nossa população. A incidência desse câncer, ele vai ser o segundo mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. E quais são os sintomas? Quando é que eu tenho que desconfiar desse tipo de câncer? Paciente que tem sangramento retal, sangramento nas fezes, sempre tem que investigar. Muitos pacientes pensam que, ah, eu tenho hemorróida, então esse sangramento deve ser da hemorróida. Não, tem que investigar sempre. Outra coisa, alteração do hábito intestinal. Se você, por exemplo, tinha um intestino constipado e, de repente, começa a mudar esse hábito intestinal, começa a ficar mais solto, ou até mesmo o diarreia, tem que investigar. Ou o contrário também. Se você tinha um intestino mais solto e, de repente, fica constipado, investigar o câncer de cólon. Anemias inexplicadas. Às vezes, você vai no médico e aí ele faz um exame lá de sangue e vê que você está com anemia. Investigar câncer de cólon. Dores abdominais inexplicadas, né? Dores que não passam, dores mais crônicas, também. O câncer de reto, também, ele pode dar, quando é o câncer mais baixo no intestino, uma dificuldade para evacuar. Você pode sentir que, às vezes, não evacuou completamente. Uma sensação de que o reto ainda está cheio. Também é um dos sintomas. Então, se você tem algum desses sintomas, procura um médico, um gastro, um oncologista, um médico, um proctologista, um médico que possa te ajudar a descobrir, né? A entender o que está acontecendo. Outra coisa, o diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico do câncer de intestino? Através de um exame chamado colonoscopia. É um exame bem conhecido. ele é feito com anestesia, com uma sedação. Então, você não vai sentir, não vai ver aquilo que está acontecendo. Existe um preparo que é feito no intestino, para limpar o intestino. E, através do ânus, vai ser colocado lá um cabo, né? Uma sonda, com uma câmera na ponta. E ela vai percorrer todo o seu intestino, para ver se tem alguma úlcera, alguma massa, algum pólipo. E, se tiver alguma alteração, esse aparelho já vai tirar esse pólipo, essa massa, para resolver. Se for um pólipo, já resolve com colonoscopia. Se for uma massa, vai fazer biópsia. E aí, vai entender melhor o que é, né? Para fazer o diagnóstico. Com relação ao rastreamento do câncer, a prevenção, quem é que tem que fazer a colonoscopia? Todos nós, independente se temos casos, sintomas, se não somos população de risco. Eu vou explicar para vocês o que é ser a população de risco. Então, quem não tem risco, tem que começar a fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. E a colonoscopia deve ser feita a cada 10 anos. Por que isso? Por exemplo, se eu tenho um pólipo no intestino, que parece um cogumelinho, né? Um pólipo. Quem já fez colonoscopia já entendeu o que eu estou dizendo. Mas quem não fez, parece um cogumelinho que cresce lá dentro do intestino, mas é benigno. Só que ele pode ser um pré-câncer, ele pode se tornar um câncer. E um pólipo pode levar de 10 a 15 anos para se transformar em câncer. Então, qual o sentido da colonoscopia aqui? Eu faço colonoscopia, retiro esse pólipo, então eu tiro esse fator. Na população geral, a recomendação é de colonoscopia a cada 10 anos, iniciando a partir dos 50 anos até os 75 anos. Ou seja, na população mais idosa, acima de 75 anos, não necessariamente eu vou ter que fazer a colonoscopia, porque ela é um exame invasivo, requer um preparo. Então, a gente limita essa idade. E quem é a população de risco, né? Para ter câncer de colo, um câncer de intestino, em quem eu vou ter que começar a fazer essa colonoscopia mais cedo? A população, então, que tem doença de Crohn, do reto colite ulcerativa, que são doenças inflamatórias intestinais, aí deve começar a fazer a colonoscopia mais cedo e deve fazer essa colonoscopia de rastreamento preventiva a cada dois anos, mais ou menos. Quem já fez radioterapia no abdômen, na pelve, também deve iniciar mais cedo e aí fazer a colonoscopia a cada cinco anos. Quem já teve câncer de intestino, né? Depois de um ano que terminou, que fez a cirurgia, repetir a colonoscopia e depois o médico oncologista vai avaliar se será anual ou a cada dois anos. Quem tem história na família, isso é muito importante, prestem atenção nisso. Se você tem história de mais de um familiar que teve câncer de intestino e eles têm um grau de parentesco, áreas com grau próximo de parentesco, primeiro, segundo grau, mais de um componente da família acometido pelo câncer de intestino, tem que investigar se não existe uma síndrome genética que está levando, uma síndrome hereditária, familiar, que está levando esse câncer de cólon. E aí o ideal é que se faça essa investigação num paciente da família que teve o câncer de cólon para saber se é genético ou não e para a pessoa que é da família começar a fazer a colonoscopia dez anos antes da primeira pessoa que teve o câncer. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha um tio, né, irmão do seu pai, da sua mãe, que teve um câncer de intestino jovem, é com ali 45 anos. Então, o ideal é que você comece a fazer a colonoscopia de rastreamento de prevenção com 35 anos, dez anos antes desse primeira pessoa aí da sua família que teve o câncer. Agora vamos falar sobre os fatores de risco. O que que pode causar o câncer de intestino? Tabagismo é responsável por todos os tipos de câncer. Então, um dos fatores. Outro fator é a alimentação rica em carnes vermelhas, rica em carnes processadas, também é cancerígeno. E o que que a gente deve fazer para se proteger? Comer até, no máximo, 500 gramas de carne vermelha cozida por semana. E aqui quando eu falo de carne vermelha, eu tô falando de carne bovina, carne suína, carne de cabra. Porque tem muitos pacientes meus que pensam que, ah, então eu não posso comer carne vermelha, mas eu posso comer carne de porco. Não, a carne de porco também é carne vermelha. Carne processada. O que que é carne processada? Presunto, salame, linguiça, blanca de peru, peito de peru. Muitos pacientes meus também pensam, ah, doutora, então eu posso comer peito de peru. Não, peito de peru também é carne processada. E a gente viu estudos que mostra que aquela pessoa que rotineiramente come mais de 50 gramas de carne processada por dia, ela vai ter um risco 18% maior de desenvolver o câncer de intestino. Então a alimentação protege contra o câncer de intestino. Esse é um ponto muito importante. A bebida alcoólica em excesso também é cancerígena pra esse tipo de câncer. A gente sabe que se ocorrer um consumo excessivo, principalmente a gente tá falando mais de 30 gramas de álcool por dia, isso pode levar ao câncer de intestino. 30 gramas são mais ou menos duas doses de bebidas destiladas. Agora vamos falar sobre como é que você pode se proteger desse tipo de câncer. A dieta. A dieta é muito importante. Então a dieta rica em fibras, rica em grãos naturais, integrais, pobre em açúcares. Então uma dieta equilibrada, rica em alimentos in natura, não industrializados, isso é muito importante. Por que as fibras protegem contra o câncer de intestino? Com fibras no intestino a gente vai produzir mais fermentação. Com isso as bactérias do intestino vão trabalhar mais e se tiver alguma toxina lá no intestino presa, ela já vai provocar entre aspas uma limpeza dessa toxina. Outra coisa que protege muito é a atividade física. A atividade física é primordial e eu até esqueci de falar nos fatores de risco sobre a obesidade. A obesidade é um outro fator de risco do câncer de intestino. A gordura em excesso provoca uma inflamação crônica no organismo, provoca um desequilíbrio hormonal e isso é cancer. A atividade física ela vai proteger a pessoa contra o câncer de intestino. Saiu um estudo recente agora numa revista bem conceituada de oncologia, que chama JAMA Oncology, que mostrou que pacientes que faziam pelo menos 10 minutos de atividade física por dia e podia ser uma atividade leve, como uma caminhada por exemplo, já tinha uma redução de 8% na mortalidade pelo câncer. O que o exercício faz no organismo para prevenir o câncer de cólon? E não é só de câncer de cólon, prevenir o câncer em geral. Aqui eu estou falando do cólon, porque eu estou no setembro verde. Ele vai reduzir as taxas de insulina do organismo e a insulina é um hormônio que ele aumenta principalmente quando a gente se alimenta de muita glicose, de muito pão que não é integral, de muito carboidrato. A insulina aumenta. A insulina produz um hormônio que chama IGF. O IGF pode fazer com que as células do corpo cresçam, inclusive as células do tumor. O exercício também vai acelerar o hábito intestinal. Ele vai acelerar os movimentos intestinais. Então, se você tem alguma toxina presa lá no seu intestino, o exercício vai acelerar a liberação, a detoxicação daquilo. Então, quanto mais o intestino funciona, se o seu intestino funciona 2, 3 vezes por dia, são fezes normais, bem formadas, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês acham que esse vídeo contribuiu, por favor, deixe um like aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para ajudar mais pessoas. Setembro é o mês da conscientização do câncer de intestino. Então, é muito importante a gente repassar essas informações. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixem aqui para mim nos comentários e agradeço.